Pessoal, vou pedir que a gente tenha perguntas, encaminhar para os nossos atendentes. E, como a gente avançou um pouco sobre a hora, nós vamos já, vou pedir para o Flávio já começar com as perguntas que já foram recebidas da plateia. Está bom? Obrigado. Bom, inicialmente eu queria pedir desculpa, porque nós avançamos um pouco na questão do bate-papo, mas, como vocês viram, a apresentação dos dados e das questões que o Roberto e a Fabiana trouxeram são fundamentais para a compreensão do problema de uma maneira mais abrangente. Então, atendendo a orientação da coordenação, vamos passar diretamente para as perguntas, e aí o Roberto e a Fabiana vão me ajudar a responder, porque eu já vi que das três que chegaram, não tem resposta. Quer dizer, é ruim porque a estatística fica 100%, mas, enfim, a questão não é ter a resposta da ponta da língua, mas exatamente a gente poder levantar as questões para a gente poder pensar sobre elas. A primeira pergunta que chegou, do Pedro Moraes, do FMG, existem pesquisas ou iniciativas no sentido de geração de energia limpa nas áreas pós-mineradas? Exemplo, parques eólicos? Bom, não sei se Roberto e Fabiana, no levantamento que fizeram do PDDI, se identificaram alguma delas. Na verdade, aqui, em Minas Gerais, não tem para áreas pós-mineradas, mas isso é muito comum já em experiências internacionais, principalmente na Alemanha. já tem eólica, solar e geotérmica também. Eles já estão explorando essas áreas para energias renováveis. Tem algumas experiências, mas isso não está associado necessariamente com as áreas mineradas, mas Minas já vem fazendo o esforço de caminhar em direção, e a gente sabe que Belo Horizonte, por muito tempo, foi conhecida como a capital da energia solar, pelo número de coletores solares que existiam em Belo Horizonte. A gente perdeu essa fama, a gente foi sendo ultrapassado, mas existe esforço, por exemplo, a CEMIG está fazendo esforço em Sete Lagoas de criar as redes inteligentes. Tem o centro também, eu acho que é em Sete Lagoas, que é chamado de energias renováveis, que eram originalmente do Estado, que também está lá em Sete Lagoas. Existem outras iniciativas, mas não necessariamente vinculadas às atividades de mineração. Eu lembraria também que a própria universidade tem o Instituto Aqua, que é um instituto que pesquisa exatamente os resíduos pós-minas, no sentido de tentar dar a eles também uma nova destinação. Eu posso só... É uma provocação. Quando você fala em mineração no mundo, a mineração é considerada muito poluidora por causa da dimensão do uso de óleo diesel com os grandes caminhões, etc., ou energia. Aqui, a nossa mineração é quase verde. Por quê? Porque se eu uso energia elétrica gerada por barragens, e não para um outro tipo de energia, elas já estão caminhando para o uso do biodiesel. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, às vezes, quando se fazem estudos de impacto de emissões de carbono, parece que a gente está em uma situação privilegiada. Mas, na verdade, a gente tem muito o que caminhar ainda para a gente ter a exploração mineral ser, de fato, sustentável nesse sentido. A Flávia Possato, do IABMG, pergunta quais instrumentos no campo da preservação dialogariam no sentido de unificar os diversos interesses econômicos, sociais e políticos sem a sobreposição de valores. Eu posso tentar respondê-la. A questão do campo da preservação é um campo também em discussão. Na realidade, a gente tem, desde uma preservação muito rigorosa, muito rígida, e discussões da preservação no sentido de colocá-la no sentido da dinâmica do tempo. Me parece que a discussão que se faz hoje no campo de preservação mais contemporânea é a discussão sobre a significância cultural do bem a ser preservado, porque é uma discussão, no fundo, uma discussão de valores que estão envolvidos na questão. Então, me parece que essa discussão leva à identificação de alguns instrumentos que podem favorecer esse diálogo entre essas questões. Alguns instrumentos que não se aplicam diretamente na área de preservação, na área de mineração, digamos assim, mas são muito utilizados na área de preservação urbana, são, por exemplo, os instrumentos ligados à transferência do direito de construir e o desvínculo do valor econômico do valor simbólico, tentando evitar que um interfira sobre o outro. Claro, posso adicionar uma coisa? Tem uma discussão que ganhou vulto internacionalmente e que está chegando aqui, e que no PDDI, Roberto, a gente refletiu isso com a prestação de serviços ambientais. Apesar de ser uma coisa ainda que, para mim, não é muito clara, se devemos, de fato, atribuir valor ao meio ambiente e aos serviços prestados pela biodiversidade, pelos recursos hídricos, o que seja, essa é uma discussão que está colocada e que a gente vai ter que se posicionar. E isso é uma discussão que se coloca quando você tem que contrapor com as atividades de mineração, pelo que elas significam em termos de destruição desses serviços ou de recuperação futura. Então, acho que isso é uma questão que está colocada tanto para preservação quanto para não utilização dessas áreas pela mineração. A gente ainda tem que avançar muito no entendimento, porque eu acho que é um fio da navalha na hora que você começa a botar preço em tudo, você corre um risco danado de caminhar. Não, a gente destrói e depois a gente compensa, tem um preço. Mas eu acho que a gente não pode se eximir de ter uma posição e discutir seriamente essa questão. Alguns países já usam isso. Eu acho que, recentemente, o Equador falou, olha, eu não exploro, não extraio petróleo da minha Amazônia se vocês criarem um fundo que vai me compensar por não ter essa receita. Então, essas questões já estão colocadas e eu acho que a gente vai ter que se posicionar mais cedo ou mais tarde em relação a isso. Bom, a Ângela Jeanette pergunta, e a vegetação de campos rupestros onde há jardins naturais extremamente belos, com estações definidas, como podemos resgatar e salvar onde vivem pequenos animais de importância para que eles continuem vivos, como os sapinhos, calangos, libélulas, que aí vivem? O que está sendo feito? Bem, essa... Difícil, não é? Essa pergunta. Acho que... Acho que foi falado aqui pela Fabiana, pelo Flávio, e a Fabiana enfatizou isso, a questão fundamental, quer dizer, nós precisamos disseminar a informação, precisamos montar esquemas e mecanismos, institucionalidades, instrumentos, onde essas coisas sejam, de fato, debatidas. Se você for ver entre as áreas de conflito de interesse econômico, e a mineração como uma principal aqui no caso, e de interesse do espaço de vida, e aí inclui toda essa questão ambiental, a diversidade, etc., isso é um conflito permanente. Nós tentamos mapear isso na região metropolitana, mas pelo lado da dinâmica imobiliária, que incorpora um pouco dessa qualidade ambiental, e o interesse ambiental, quer dizer, como é que essas coisas entram em conflito. Se não tem interesse nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista da dinâmica de expansão econômica, seja imobiliária ou mineradora, tudo bem. Mas existem lugares que são lugares críticos. A Fabiana mostrou várias aí, a região sul da região metropolitana tende a concentrar isso. Nesse meio termo, nós temos diversas posições em níveis diferentes. Isso são decisões sobre a gestão do território, como falou o Flávio. Quer dizer, o que nós precisamos é avançar politicamente, avançar democraticamente nesse processo de discussão. E aí, o que a gente propôs? A gente propôs o fortalecimento desses complexos ambientais e culturais desde as grandes marcas até chegando nos níveis locais. Propusemos uma outra coisa que eu gostaria muito de implementar, e até hoje não foi possível como um projeto piloto, que são os chamados lugares de urbanidade metropolitana, os LUMES, que seriam pontos nevrálgicos. Eu penso um pouco na ideia de ponto de cultura, alguma coisa assim, onde você tivesse troca de informações. Seria um ponto de levar informação à população e trazer informação da população com a participação da universidade, com a participação das prefeituras, com a participação da sociedade civil. no programa do plano metropolitano, dentro da política de urbanidade, isso entra podendo estar em uma biblioteca pública, em um centro comunitário, enfim, adaptado segundo as condições locais e a mobilização local. A nossa proposta é que a universidade crie uma espécie de internato metropolitano. Da mesma maneira que existe o internato rural, você teria internato metropolitano que envolveria alunos de arquitetura, geografia, economia, sociologia, direito, etc., etc., para promover esse processo de construção. Em última instância, isso desemboca em construção de cidadania. São soluções para conflitos fortes que tendem a se agravar, que devem ser tomados, decididos politicamente. E aí nós temos uma outra questão que é muito colocada no plano, que é a seguinte, quer dizer, nós que passamos pela universidade, dedicamos a nossa vida a estudar essas coisas, temos um conhecimento técnico acumulado que tem sua importância, tem o seu peso. Mas a população que vive tem um conhecimento popular, tem um conhecimento imediato, e isso é fundamental. Então nós temos que assumir uma postura de planejamento onde haja uma horizontalidade entre esse saber técnico e esse saber popular e que essas coisas sejam discutidas e construídas em conjunto, tendo como base o espaço vivido. Eu, pessoalmente, acredito que nós vamos ver cada vez mais limites e restrições sendo colocadas à lógica puramente econômica. E isso inclui a mineração, isso inclui a indústria como um todo e fortalece a questão urbana e ambiental. Eu acho que é nessa direção que a gente deve caminhar. Bom, tem mais duas perguntas aqui, eu queria saber se tem mais alguma e aí talvez a gente encerre por aqui. mais duas. Essa é direto para a Fabiana. Estariam os municípios de áreas mineradas em melhor situação socioeconômica caso não houvesse essa atividade? Qual é o resultado da comparação com municípios similares com outras atividades econômicas ou mesmo sem alguma atividade mais desenvolvida? Uma excelente pergunta essa. Porque, na verdade, não há muito como você comparar saber se o município que não tinha ele tem uma ótima reserva mineral. O fato dela ser explorada não quer dizer que você vá levar ao desenvolvimento daquele município. A pergunta é essa atividade vai gerar de fato um desenvolvimento que é sustentado ao longo do tempo? A gente já viu o Flávio apresentou aqui o caso de Miguel Burnier que está aqui do nosso lado. Que após o fechamento a exaustão da mina ou a paralisação de uma atividade você joga dada a excessiva dependência em relação a essa atividade você gera uma crise abrupta nessas regiões. Então, quando você fala da mineração não quer dizer que ela não seja uma atividade importante. Ela pode acontecer mas ela tem que acontecer em bases sustentáveis onde não haja essa excessiva dependência esses recursos sejam investidos na criação de alternativas futuras e mais importante as comunidades participem de todo o ciclo de vida da mina. Elas tem que estar envolvidas naquela discussão. Elas tem que poder ter nas mãos a decisão de em algum momento falar não para nós chega os impactos estão indo muito além do que a gente gostaria que fosse. Isso não está colocado hoje. Por isso que o modelo e o licenciamento social que a gente fala aqui ele é fundamental. A comparação com outras atividades bom isso depende por exemplo a gente pode pegar eu em um outro estudo que eu fiz eu mostro por exemplo como atividades igual a texto calçados que são as atividades que mais empregam na indústria manufatureira elas foram substituídas pela extrativa de fato para a população ela ficou pior por quê? Porque o nível de emprego é assim é de um para dez ou mais quando você olha a texto calçados essas indústrias tradicionais altamente empregadoras com uma que é altamente extensiva intensiva em capital e a gente viu a diferença entre o PIB per capita e a renda per capita o que que isso significa gente que se você tem uma mineradora num pequeno município ela se constitui em clave o que que significa isso ela não estabelece relações com o território onde ela está então essa renda que está ali que poderia ser apropriada localmente ela extravasa para fornecedores da mineradora que estão em centros mais desenvolvidos ou mesmo no exterior ela extravasa para serviços onde eles saem os próprios diretores nem moram no local e os próprios trabalhadores vão fazer compra em outra cidade mais próxima então isso é que a gente tem que considerar não é o fato ser bom ou ruim o problema é que o modelo não está funcionando ele traz para o município se você conversar com qualquer município minerador ele vai falar olha foi redenção para as minhas contas públicas a minha receita cresceu enormemente mas quando a gente começa a olhar onde está o salto quem passa por Congonhas vê hoje Congonhas é uma das cidades mais ricas de Minas Gerais quem já entrou em Congonhas e viu o que que significa o como está a área urbana de Congonhas a gente não vê a gente vê poluição a gente vê a nuvem de poluição a nuvem de polo são essas questões que tem que ser colocadas eu acho que é uma ponderação e uma escolha e essa escolha só pode estar na mão das pessoas que vivem e que experimentam esse tipo de vida por isso que é importante essa democratização e essa discussão a partir do planejamento e do território Pablo Jardim de Nova Lima pergunta qual o público alvo dos empreendimentos pós-mineração do ponto de vista do PDDI no setor imobiliário e turismo mineradoras incorporadoras agentes de turismo acho que não existe um público alvo assim específico quer dizer cada situação vai ser a situação que foi mostrada aqui que é em Otim uma situação excepcional muito peculiar com um empreendedor amante das artes que resolve na verdade criar um grande parque de impacto nacional até internacional então o público alvo que é basicamente voltado para o turismo se você for ver a população local tem um lugarejo em Otim que foi expulso de lá para que existisse em Otim então essas coisas tem sempre dois lados de uma certa forma o que a gente propõe nesses complexos ambientais culturais é que essas áreas de mineração sejam estudadas para adaptação para o benefício para o conjunto da comunidade dentro do possível não estou dizendo que a comunidade é homogênea mas eu acho que nós temos e aí é uma posição minha que foi parcialmente defendida no PDDI mas que está sujeita a mudanças específicas mas eu pessoalmente acho que a recuperação de áreas minerárias deve ser para criar espaços públicos de encontro de valorização da vida urbana eu acho que essa é a questão fundamental nós precisamos publicizar e nesse sentido nós temos uma política específica no plano metropolitano que é a democratização de espaços públicos eu acho que isso é o que nós precisamos buscar como um todo no Brasil e em Minas Gerais particularmente evitar o que nós temos visto tradicionalmente é a privatização do espaço público nós precisamos publicizar o espaço privado e entender que público não é governamental necessariamente público é muito mais do que governamental no Brasil a gente tende a confundir público com governamental não é verdade público é uma coisa muito mais ampla do que estatal e o Antônio Grilo PUC Minas qual a possibilidade de implantação de regulamentações territoriais metropolitanas que restringam ou coibam planos diretores municipais muito permissivos olha esse é um problema sério do ponto de vista de que a questão metropolitana no Brasil não tem institucionalidade política então por isso mesmo o PDDI propõe um pacto metropolitano ele tem que ser liderado pelo Estado necessariamente o município metropolitano por excelência o município metrópole o caso Belo Horizonte tem que ter um papel também de liderança muito importante porque é líder na região tem uma diferença muito grande de capacidade técnica de gestão etc. em relação a outros municípios então em última instância o município tem soberania para tratar das questões territoriais para fazer o seu plano diretor por outro lado você pode ter legislações aprovadas a nível estadual e você pode que sejam mais amplas e que envolvam os municípios porque isso também acontece quer dizer uma legislação a nível federal o município não pode ir contra ela a mesma coisa com relação ao nível estadual então se ela for uma legislação mais ampla por exemplo vou dar um exemplo hoje você tem um licenciamento ambiental que corre completamente separado e é feito basicamente no nível do Estado e que não envolve o município e não traz para dentro dessa avaliação ambiental as questões urbanísticas específicas é possível você mudar isso a nível estadual criar um licenciamento que seja ao mesmo tempo urbanístico e ambiental articulado e isso vai ter um impacto no nível municipal os municípios vão ter que obedecer a isso porque é um problema sério um lado da fronteira municipal é uma coisa o outro lado da fronteira é outra completamente diferente se essa fronteira for um córrego pior ainda mais complicado ainda então nós temos uma temos aí uma questão política no sentido da importância política e da força política que pode ser julgada sobre o município temos essa questão da legislação que pode podemos avançar no nível estadual e ter um rebatimento ao nível municipal e podemos avançar também com uma legislação específica isso aí isso demanda mais estudos na área jurídica e institucional para ver o que que pode por exemplo ser aprovado na assembleia metropolitana formada pelo conjunto de municípios e que sirva especificamente para um município ou outro nós estamos agora avançando de novo esse caso que a Fabiana mostrou aí do consórcio público municipal é uma novidade todos os consórcios de municípios que existiam antes eram feitos via a figura jurídica do consórcio privado então você tinha que criar uma fundação de saúde fazer um consórcio com a fundação de saúde do outro município agora não foi criada uma legislação que permite o consórcio público municipal que não é uma associação é um consórcio de fato o município entra com compromisso e então nós estamos avançando em formas coletivas de gestão supramunicipal e a questão metropolitana é uma delas temos que avançar mais nisso bom a última questão aqui que nós temos muito pouco tempo para respondê-la é se existe algum projeto de referência de encontro de novas vocações em uma cidade de grande porte como a Grande Belo Horizonte acho que talvez a gente pudesse responder isso com uma pergunta é exatamente isso que a gente está buscando é identificar essas vocações e identificadas essas vocações verificar como integrá-las em um planejamento urbano que seja coerente e integrado eu acho que dado o adiantado da hora é o máximo de resposta e a complexidade da questão é o máximo de resposta que a gente pode dar a essa pergunta então agradeço a todos a paciência muito obrigado até a tarde obrigado bom faremos agora o intervalo e nos encontraremos aqui às 15 horas pontualmente para a palestra de Maria Elisa Costa sobre a paisagem arquitetônica de Minas Gerais e em seguida ouviremos o arquiteto Rafael Vignoli obrigado